Negociações por OZ são negadas, o time do Goiás não aceita a proposta do Nottingham Forest. Com isso então, o garoto consegue continuar aqui no Goiás e vamos enfrentar o Juventude. Temos o Flamengo, o Fortaleza, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Cuiabá e estamos chegando na reta final dessa janela. Qual será o time que vai levar ou se alguém vai levar ele? Fato é que a vida aqui não está boa, o Goiás caiu para a 18ª posição e está na zona do rebaixamento. Então fala rapaziada, a Geração Gamer na parada. Estamos preparados para dar essa volta por cima, agora encarando o Juventude. Detona aí o botão do like e vamos tentar bater a meta de mil likes para continuar a série a todo vapor e quem sabe chegar aos mais de 100 episódios, assim como o Perebinha, como o Rafa Júnior e tantos outros lendários desse canal. Vamos para dentro, me sigam lá no Instagram também, a atmosfera que está maneira. A neblina do Alfredo Jacone já baixou. Olha aí o Goiás chegando, o Pedro Raul tocou, veio bola até o Marquinhos, Gabriel que chutou para fora. Mais uma chegada do Esmeraldino nesse tapa, a bola colocada ali não foi boa. Opa, 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 a mano, a mano ali. Que isso, eram dois jogadores do Goiás na marcação, deixaram o centroavante do Juventude sair na cara. Mas a gente estava bem posicionado, ele chuta, a bola vai na rede do lado de fora. Aí sim time, para voltar a vencer no campeonato, o Pedro Raul abriu o placar aos 56 minutos. E foi nesse lançamento, o zagueiro perdeu na velocidade, o artilheiro do Goiás não perdoa. Pode ter bola direta, o cruzamento na área, mandaram para a área, mas tiramos e vamos, cara. Está acabando o jogo, segura esse 1x0. Vai ter mais uma bola, o Juventude, levantamento, sobrou, Anderson Leite pode experimentar. Inverteu a jogada, aí o nosso zagueirão tirou ali de cabeça. Vai, mano, o juiz não vai encerrar essa partida. Tem mais uma bola para o Juventude. O Moraes carrega, toca, Anderson Leite, Romulo. Cara, vamos dar o bote. É isso aí, véi. Apita a juizão, apita essa bagaça. Uma vitória fora de casa. Agora no Raile Pinheiro, encarando o favoritaço ao título, o time do Flamengo, que atualmente está em terceiro. Já vem o Marinho, hein, mini míssil. Gabigol corre para a área, o Mateuzinho recebe, vem o lateral direito. Devolve no Marinho, o João Gomes. O Flamengo já vai botando o nosso time na roda. Olha como eles tocam bem, não errou um passe. Felipe Luiz de frente, volta no Vidal. Aí o Cebolinha recebe e manda na área para o Gabigol. Só olha passar, ó, Zé. João Gomes está de longe, experimentou, espalma, ó, Zé. O Paredão Esmeraldino soca essa para escanteio. E que cacetada do João, olha só. Abriu um pouquinho, ele mandou. A gente estava muito ligado no lance. Davi Luiz levanta a outra na área, venenosa. O Vidal pega a sobra. Pode até chutar, prefere dar no Marinho, que manda para espalmar, ó, Zé de novo. Felipe Luiz bola na primeira trave, Vidal testa por cima. Está botando o nosso goleirão para trabalhar. E nesse lance ele estava impedido. Marinho, olha o espaço, cara. Deu aí para o Gabi, vai girar, vai mandar. Desviou nas pernas, ele pega. Que jogo é esse? 30 minutos, vai pegando até vento, o goleirão, ó, Zé. Gabigol, ninguém vai marcar não, cara. Ninguém marcou, Cebolinha mandou e guardou. Está de sacanagem essa nossa defesa. Olha que facilidade. O Gabigol ficou pensando, pensando. Ninguém chegou na dele. Aí tocou para o Cebolinha. E essa não tinha o que fazer. Segundo tempo continua como. Terminou o primeiro com o Flamengo na pressão. Gabigol a queimar roupa, o Ozê. Pega a outra. Vamos acabando com a reputação do Gabigol. Mais uma defesa. O Gabi não faz gol no Ozê. Essa que é a grande verdade. Cebolinha tocou. O Gabi vai ter outra chance. Preparou. Vai, Ozê de novo. Mano, está muito insano esse goleiro. A nossa defesa é muito frágil. O Flamengo tem muita qualidade. E eles vão testando o Ozê a todo instante. Gabigol não passa. Não passa do paredão. E olha que o Ozê anunciou há dois, três episódios anteriores aí que ele é torcedor do Flamengo. Imagina se ele fosse do Vasco. Torcendo assim ele não deixa passar nada. Vem mais uma. Outra boa. Lá cruza a área toda. E vai morrer em lateral ali. Vitorogo. Gabigol vai ter outra chance. Explodiu na marcação. Sobra ainda com o Flamengo. Marinho para o Rodinei. Juizão não deu nada ali. O lance segue. Marinho pode experimentar. Devolve para o João. Ficou marcado. Rodinei, João de novo. Flamengo não perde a posse de bola até chegar no Marinho. Sensacional. Pegamos de novo. Não passa, velho. Não passa. Que jogo é esse histórico do Ozê? Essa câmera vai mostrar a defesa, a dificuldade que era no contrapé ainda. E tem o escanteio. Mais uma bola na segunda trave. Felipe Luiz. Ih, desarmou. Voltou. Tira a defesa. Tira daí. Gabigol. Gabigol. Não passa, Gabigol. Não faz. Não faz. Não adianta, Gabigol. O Ozê não toma gol de você. Mas nem a pau. Bola no desvio ali. Ele recuperou. Teve outra chance. Ele não para de fazer milagres, cara. Se não fosse o gol do Cebolinha, a gente seria nota 10 pela primeira vez na história do futebol mundial. Inacreditável como ele está pegando. Mas o jogo ainda não acabou. Tem mais uma. O Gabigol está louquinho para fazer esse gol. E o Davi Luiz mete uma bola agora na... Ufa. Era no primeiro pau ali, mas passou por todo mundo. Ayrton Lucas. Olha a bola. Queima a roupa. Tirou o Vitor Hugo. E defendeu de novo. A gente está ligado. A gente está na melhor fase da carreira. Não tem discussão. Com todo respeito ao Goiás, a gente tem que ir para um time para disputar títulos, cara. Não dá para ter um grande goleiro assim só para defender e não ter mais uma chance dele conquistar alguma coisa. Vai o Arrascaeta. Soltou bola. O Gabi não chega. O Goiás pega e vai acabar a partida histórica na carreira do OZ. Depois dessa, sem não ser a torcida do Flamengo, vai começar a gritar o nome dele. E eu acho que já estão gritando, né? Olha o fundo do estádio aí. A torcida gritando OZ. Sabem que ele é torcedor rubro-negro. Sabem da partida histórica que ele fez, que ele acabou de fazer. Galera, quer ele no Mengão, hein? E a torcida quer ele com o Notão. Nota 7 mesmo sendo vazado com um gol ali. É histórico, velho. Se ele não tivesse tomado esse gol, seria 8,5 para cima, maior da carreira. E conseguimos tirar o Goiás aí da zona do rebaixamento, perdendo por 1x0, porque a gente já tinha vencido o Juventude na outra rodada. Aí, a gente tem a oferta da Udinese também do futebol italiano, mas queríamos ganhar alguma coisa aqui no Brasil, né? Antes de tentar a sorte novamente na Europa. E a Arena do Castelão está abarrotada para Fortaleza versus Goiás. Será que a gente repete a atuação de ouro contra o Flamengo? Já começa o Tricolor indo para o ataque e cavou o pênalti. Ele vai marcar a penalidade máxima para o Tricolor do Psy. Jogadores do Goiás cercam o árbitro, reclamam, reclamam bastante. Vamos ver a checagem aí do VAR do lance, ó. Imagem do VAR. Aí, no momento do giro, foi nada, velho. Foi nada. Uma bola de tranco, mas o Juizão acabou deixando, hein? Robson Fernandes, ele, OZ, vai que é tua! Batida no meio. Gol do Fortaleza, 1x0 num pênalti muito duvidoso. E olha o Robson para o Romarinho, vai pintar o primeiro. Sofre a falta. Juizão da Lei da Vantagem aí para o Fortaleza. Lucas Crispim tentou a bola, consegue o tapa, bola na área. Robson encaixa, OZ! Segundo tempo já está rolando. O Goiás não ataca, só dá Fortaleza, mas esse chute aí passou bem longe. Fortaleza com certeza vai mandar essa direta. A gente vai ficar ligado aqui, um passo no esquema. Batida em cima da barreira. Voltou ainda. Lucas Crispim experimenta. Ela tem desvio e agarra o AZ. Tinga rolou para o meio, cabe o chute, cabe nada. Tocaram, voltam bola, estão gastando tempo. Já vem agora a finalização em cima. Caiu mais um jogador na área, bola na fogueira, OZ bate. Fim de papo, a gente perde de novo. Mais um jogo dificílimo agora no Mineirão. A gente caiu novamente para a zona do rebaixamento. E precisamos arrancar aqui no mínimo um empate. E já vem o Zarathio experimentando de longe. Uma cacetada ali em dois tempos. O OZ já pega e sai jogando com qualidade. Aí o Zarathio vai fazer o giro, prepara a bomba. Passa à esquerda do nosso paredão. Aí o Alan dominou. Olhou o Hulk, mas tentava, era o chute direto. Bola sobra com o Galo, mas o primeiro tempo já era. O empate aqui está bom demais. Véi do céu, véi do céu. Mostra replay nessa bagaça para entender esse lance. Olha o cruzamento que ele deu, véi. Apareceu o Hulk ali no esquenta para finalizar. E o OZ Junior. O OZ, aliás. O OZ Junior é lá do FIFA 23. O OZ aqui, mano, fez uma defesa espantosa. Queima a roupa. Ela ainda beija o travessão. E tem escanteio. Bola sobra. Tirou a defesa. O Alan toca no Zaratio. Ia chutar, voltou de novo. Mais uma chance para ele. Ela saiu com veneno. Juizão volta o lance. Tem toda a lei da vantagem. Mas essa falta cavada do Zaratio é muito perigosa. Vamos ver, colega. Vai bater no canto oposto. Espalma, OZ. Aquele passinho um pouquinho para o meio. Foi providencial para ele alcançar essa bola. Que milagre para segurar o 0x0. E fim de papo. Excelente resultado. Se o time só joga para defender. A gente conseguiu o objetivo. Que era somar um pontinho. E o OZ melhor em campo com nota 7,5. Novamente arrebentando contra os gigantes do futebol brasileiro. E décima rodada. Décima nona, aliás. Terminou o primeiro turno. Olha onde estamos. Décima sétima posição na zona. A um pontinho do Fortaleza. E é no Beira Rio. Mais um desafio insano. Provavelmente mais um jogo de ataque contra a defesa. O bom é que a gente está nos cascos, é, mano. Vai deixando o OZ muito ligado. E vai treinando ele demais. Já tem o Colorado ali com o Lara. Até o One Lara. Voltou no Ferrares. Olhou para a área. Vai puxar essa aí. Enchonada. Ele traz. Ele olha. Não cruza. Agora sim o tapa no Alain Patrick. Dele para o Gabriel. Tem espaço para finalizar. Prefere no camisa 10. Aí eu toque para o Johnny. Nossa, eles não chutam. Querem chegar dentro do gol. Lara de novo. Bola alçada na área. Sobrou a batida. E o gol do Internacional. Camisa 17, David. Olha aí a finalização, cara. Quase que deu para a gente. Para piorar, bugou o comando, velho. Bugou o comando. Gol do Internacional. 2x0. Está triste, mano. Está triste. Mais um escanteio para o Inter. Bola na área ali. O OZ segura. E vai acabar o primeiro tempo. Vamos ver se dá para a gente ir para o ataque. Um minutinho. Mas o Goiás não cria, né? Eles vão perder essa posse de bola. Quer valer quanto? Tem bola adiantada ali, ó. Ou de repente não, né? Ou de repente não. O OZ chegou pedindo. Recebeu dentro da área. Vai, vai. Tenta alguma coisa ali. Mas é muita falta de habilidade. 3x0. 3. 3x0 para o Internacional. Nessa jogada saiu o gol ali. Não tinha o que fazer, né? Um chute muito forte no cantinho. E a gente saltou. Mas não deu tempo. Mais uma oferta. Pelo menos uma tentativa para a Fiorentina. E o nosso treinador, Jair Ventura, falou que ele não vai a lugar algum. Mas o Felipão pediu, cara. Pediu a contratação do goleirão OZ Júnior. Não é o rubro negro que a gente sonhava. Uma vez que ele é flamenguista. Mas a gente vai para o rubro negro lá do Paraná. O Atlético Paranaense. E uma oferta de 4,2 milhões de salários por ano, véi. Valor muito acessível. Muito alto. Um contrato até 2024. Vamos por quê, mano? No Goiás não tem condição, né? O time não ataca. Fica só a gente defendendo. E a gente tem expectativa zero de conseguir algum título. E aqui o OZ está chegando já, hein, mano? O departamento médico já fez os exames todos. Ele está 100% fisicamente prontinho para já estrear na próxima partida. Vamos ver se o Felipão já vai nos escalar aí, mano. E a gente precisa jogar muito aqui no Brasil para um dia virar titular da seleção. E finalmente fazer a estreia, né, cara? O objetivo, o sonho de todo jogador do futebol brasileiro. Inclusive, estamos no banco aí. Brasil venceu a Argentina por 1x0. E empatou com o Uruguai em 2x2. O OZ chega a 76 em overall e jamais jogou pela seleção brasileira. Mas olha a motivação, mano. A gente está com a número 1. Quem sabe a próxima ele jogue. E a estreia está chegando, hein? O Felipão já confirmou o OZ como titular e olhando a classificação. A gente precisa remar demais. O time está na décima posição e, nesse momento, só indo para uma sul-americana. O surpreendente Brusque venceu a Copa do Brasil em cima do Galo por 4x1. Então não tem G7. Estamos a 5 pontos do Atlético Mineiro, que é o sexto colocado. Já foram 23 rodadas. O Goiás afundou ainda mais na tabela. O nosso ex-clube está na vice-lanterna. Próximo episódio a gente dá sequência e já vamos pedir a número 12. Porém, está fechada a janela, né? A gente não consegue pedir mais numeração. Vamos com essa. Espero que seja a 12. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.